Grava Tudo mudou, tudo tá diferente Sento na calçada e lembro da gente Rebobinava fitas, cassetes Ovia vinil, curtia rock sete Pegava lambreta, o patinete Pra chegar a milhão na sua lanchonete Só pra ver você sorrir Um mar, um café, te chamar pra sair Sorriso amarelo, caroço de mim Tatuagem nos peitos, um piscinho no umbigo Bascando chiclete, topete, curvete Mulher linda, uma deusa, te amo, Georgette Vai, continua E aí? Aí já era Tchau, tchau